Olá patriotas de Teixeira de Freitas e toda a região. Roger Lima aqui, diretor do grupo B38 na Bahia. Olha, amanhã, terça-feira, dia 28, o presidente Jair Messias Bolsonaro estará chegando aqui em Teixeira de Freitas. Uma visita muito esperada por todos os patriotas de Teixeira e região. Por isso, nós estaremos lá no aeroporto, a partir das 8h30, 9h, esperando o nosso grande presidente, onde ele atenderá os patriotas ali com fotos. Então é muito importante você estar lá. E de lá, nós vamos fazer uma grande carreata, motossiata, todo mundo junto, até ao centro de iniciação esportivo, que é a Estação Cidadania. Aqui será entregue alguns títulos de propriedade para alguns assentamentos da região e também será inaugurado o CIE, Centro de Iniciação Esporte, que é a Estação Cidadania. O prefeito Marcelo Belitave convida todos vocês que ele estará inaugurando essa obra juntamente com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ok? Você não pode ficar de fora. Quero aproveitar aqui e pedir a todos os comerciantes da Avenida Getúlio Vargas Coloque bandeira verde e amarelo na porta do seu comércio. Vamos mostrar para o presidente Jair Messias Bolsonaro que a Bahia não é mais vermelha. A nossa Bahia é verde e amarelo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Grupo B38. Orgulho de pertencer. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.